Olá pessoal, bom dia! Eu acabei de realizar um procedimento de rejuvenescimento facial de uma paciente colega minha, cirurgiã plástica também. Eu quero falar um pouquinho pra vocês hoje sobre rejuvenescimento facial. Quando uma mulher, um homem de mais idade, com bastante sinais de envelhecimento facial me procura pra fazer alguma coisa de rejuvenescimento, normalmente eu sugiro algum procedimento um pouco mais invasivo, um pouco mais agressivo, algum tipo de cirurgia, um mini lifting facial, uma brefiroplastia, um enxerto de gordura, ou até mesmo implantes faciais que também rejuvenescem o rosto. Só que essa paciente, essa colega minha, cirurgiã plástica, ela tem 36 anos de idade, uma paciente jovem, onde eu não vou indicar pra ela nenhum tipo de cirurgia. Ela tem um rosto bonito, só que tá começando a ter um pouquinho de flacidez nessa região, um pouquinho de flacidez na região do pescoço também. O bigode chinês é bastante marcado, mas ela não gosta de estar colocando preenchedor facial de rotina. Então, o que eu sugeri pra ela? Abaixo da cirurgia, existem alguns procedimentos de rejuvenescimento facial que são excelentes, como fotona, ultrassom microfocado. Só que, disparado, o melhor procedimento para rejuvenescimento facial não cirúrgico, na minha opinião, é o Body Tight. O Body Tight tem quatro ponteiras e pra face são três ponteiras. Uma que é bem delicada, chamada Acu Tight, uma que é um pouco maior, chamada de Face Tight, e uma ponteira externa, chamada Morpheus. Então, na minha opinião, o procedimento melhor não cirúrgico para rejuvenescimento facial são essas ponteiras da plataforma Body Tight. Foi o que a gente realizou pra ela hoje. Então, a gente fez uma ponteira interna pra tirar um pouquinho de gordura dela, dessa região. Ela tinha um pouquinho de bochechinha aqui, a gente passou essa ponteira interna também. E, no final, a gente passou a ponteira externa pra melhorar poros, micro-rugas. E, no final, o efeito que eu espero é o que que é? É um rosto com um pouco menos de efeito derretendo, que a gente chama, né? Um efeito lifting, com uma pele de melhor qualidade. Então, existe diferença do que a gente oferece pro paciente de mais idade, com mais sinais de envelhecimento, do que aquilo que a gente oferece pro paciente mais jovem, ok? Espero que tenham gostado. Um abraço!